A CIDADE NO BRASIL O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem doce de seca? Tem Tem pico de ouro? Tem Corrente de ouro? Tem Tem pano das costas? Tem Tem batada? Tem Santai de ouro? Tem Tem pico de ouro? Tem Tem pico de a chamada? Tem Santai de fritada? Tem Tem graça quando me der Quando ela quebra bem Quando ela quebra bem Quando ela quebra bem Quando ela quebra bem Tem brinco de ouro, tem Corrente de ouro, tem Tem pano da costa, tem Tem barca e andada, tem Cera de ouro, tem Tem espai tomada, tem Santário fidado, tem O que que a Bahiana tem? O que que a Bahiana tem? O que é que a Bahiana tem? Tem doce, o sila tem Tem brinco de ouro, tem Corrente de ouro, tem Tem panta, costa, tem Tem zapa, rendala, tem Fuseira de ouro, tem Tem saída, uma Bahiana tem Sandais, uma Bahiana tem Corrente de ouro, tem Corrente de ouro, tem Corrente de ouro, tem O que a Bahiana tem Corrente de ouro, 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 tem A CIDADE NO BRASIL